Olá, bom dia, olá empreendedores, olá pessoas, tudo bem? Estou aqui urgente para dar um recado para vocês. Se liga nesse vídeo porque vai ser muito, muito útil para você e vai ser de utilidade pública. Golpe pelo WhatsApp, já está tendo golpe pelo WhatsApp, deu saque do FGTS. Vocês acreditam nisso? Dá para acreditar? Eu também fiquei bobo e eu vim aqui gravar, até com essa cara de sono aqui ainda, mas gravar isso para vocês porque realmente é muito urgente. A gente vai ter que fazer esse vídeo chegar a mais pessoas o mais rápido possível antes que esse golpe do WhatsApp chegue. Eu vou te explicar o que está acontecendo nesse golpe. Bom, se você está chegando agora nesse canal, o Gerando Empreendedores, eu sou Altair Alves, sou contador, influenciador digital na área de contabilidade e tenho ajudado milhares e milhares de pessoas a mudarem de vida através do empreendedorismo, através da boa gestão das pequenas empresas, principalmente focando de e-mail, mic-empresa e empresas de pequeno porte. Para as pessoas que estão faturando nada, para as pessoas que estão faturando em torno de 500 mil reais por mês, mais ou menos é meu público que eu ajudo aqui. Então, eu vou pedir para você compartilhar mais esse vídeo em todas as suas redes antes que as pessoas caem no golpe e perdem todos os seus dados e perdem dinheiro. Não só dinheiro, porque você vai ser hackeado e vai perder todos os dados que você tem hoje no teu celular. Então, isso realmente é muito, muito importante. E eu vou falar para você o que está acontecendo agora. Olha só, eu separei aqui. Essa notícia é muito fresquinha. Saiu agora de madrugada. Estou postando esse vídeo agora, 9 horas da manhã, mais ou menos, que eu estou gravando aqui. E já estou postando por quê? Porque saiu agora à noite essa notícia extremamente urgente e você vai ter que jogar o mais rápido possível antes que esse golpe chegue aí, tá bom? Olha só, um novo golpe circula pelo WhatsApp. Usa o saque do FGTS como isca para atrair as vítimas. Em apenas dois dias, mais de 100 mil pessoas receberam e compartilharam o link malicioso. Segundo o laboratório DFNDR, Laboratório Especializado em Segurança Digital, da empresa... Aqui está o nome da empresa, não estou conseguindo pronunciar, mas vamos lá. Ao clicar no link do golpe que você está caindo, o usuário é incentivado a responder uma pesquisa com perguntas que deseja sacar todo o FGTS ou parcial. E você, sacou algum valor do FGTS nos últimos três meses? Independente da resposta, ele é encaminhado a uma nova página que pede para compartilhar o link com mais 10 amigos no WhatsApp e libera o suposto saque da sua conta. Olha só, gente, acabamos de discutir aqui, a gente está falando para centenas de milhares de pessoas, acabamos de discutir esse assunto aqui com vocês sobre o FGTS. Ontem mesmo eu soltei um vídeo que já atingiu mais de 130 mil pessoas. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você que ainda não assistiu, falando da mudança de R$500 para R$1.000 do saque mínimo. E um outro vídeo onde eu conto toda a história do FGTS vai ficar aqui no link dessa descrição, tá bom? Agora, olha só, o que eu vou te pedir para a gente não vacilar? Que você compartilha esse vídeo, porque é utilidade pública, o mais rápido possível. A gente tem que fazer esse vídeo chegar a milhões de pessoas antes que a pessoa caia nesse golpe e acaba tendo o seu celular hackeado, todas as informações de banco, enfim, perdidas. Então, nós vamos fazer esse trabalho junto. Eu vim aqui cedinho gravar esse vídeo para ajudar vocês e vocês me ajudam a chegar esse vídeo a mais pessoas. Olha só, então se você quer um dia empreender, se você quer um dia montar a sua própria empresa, montar o seu negócio ou se você já tem o seu negócio, não importa se você fatura muito pouco, se você é um microempreendedor individual, se você é uma ME, para mim não importa. Essa é a minha missão, ajudar empreendedores no Brasil. E eu tenho feito isso, tem mais de 1.500 vídeos aqui, tá bom? Para te ajudar a empreender, para te ajudar a ter realmente sucesso. Então, vamos meter o dedo no like agora para esse vídeo chegar no topo aí do YouTube para a gente poder atingir milhões e milhões de pessoas, tá bom? Conto com você de verdade, de coração. Conto com você se inscrevendo, ativando a notificação e compartilhando isso em todos os seus grupos de WhatsApp, mas o mais rápido possível para a gente evitar que mais pessoas, que milhares e milhões de pessoas caiam também nesse golpe, tá bom? Eu fiz a minha parte, agora eu conto com a sua. Fica com Deus, Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo aqui no canal.